A zona noroeste e a entrada de Santos são as regiões da cidade que mais sofrem com as enchentes. A invasão da maré alta, a ocupação desordenada de terrenos abaixo do nível do mar, o lixo acumulado nos rios e galerias e as enxurradas dos morros são os responsáveis pelas inundações. Para combater o problema, a prefeitura vem realizando obras de limpeza de bueiros e galerias. Já foram removidas toneladas de lama e detritos dos canais, tubulações e galerias pluviais da região. A prefeitura vai reconstruir calçadas para que a água escoe melhor, além de refazer galerias de captação de água em trechos críticos. Essa primeira etapa de obras vai melhorar o escoamento das águas, evitando empossamentos e acúmulo de detritos. No segundo semestre de 2016, junto com as intervenções de engenharia na entrada da cidade, serão iniciadas grandes obras de macro-drenagem e combate à enchente na zona noroeste. Transcrição e Legendas d'Otema Nashville